Olá a todos, como saudação de ano novo, eu vou mencionar um texto de Kennedy Litaif, O Mago do Realismo, que 2022 seja o divisor de águas entre a barbárie e a civilidade. Um ano onde o homem consiga despertar do seu sono profundo e acorde para uma vida de liberdade com responsabilidade. Que o preconceito e a intolerância sejam banidos de vez do nosso meio e que tenhamos a empatia revigorada em cada brasileiro. Levantai-vos e digam não ao negacionismo, às teorias conspiratórias absurdas e à irresponsabilidade social. Digam não aos negadores da ciência e diga sim à vida. Viva e deixa viver. Feliz ano novo a todos. Kennedy Litaif, O Mago do Realismo e um abraço do Celso. Feliz 2022.